Kodzilla Kodzilla, uso radioativo Cê sabe que nessa batalha Cê tá pra eu tirar os alto raios pela boca Como explosão nuclear Kodzilla contra Kong Pra Rio pra jogar Kodzilla, cala a boca, cê não passa de um demente Fim da ilha da caveira, só pra quebrar os seus pés Eu sou um rei, eu nem preciso de poder Basta atômica, o baralho Jimmy Kong vai vencer Jimmy Kong, eu desconto a bestia Esse macaco tá louco, tem que voltar pra colher Sou eu que mando nesse mundo Você vai ter que se curvar Seu final vai ser igual aonde que ninguém durar Fala, gaticha, que eu te juro essa briga Jimmy Kong, não se curva, vê se melhora essa ria Eu te amasso com os socos O gorilão que vai brilhar Passe o seu inteiro, o inferno Vou te matar